Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV News e você fica agora com as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A lei de autoria da deputada estadual Mirella Macedo, que institui o dia 13 de novembro como dia estadual de enfrentamento à violência contra a mulher na Bahia, foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. A lei foi sancionada pelo governador Rui Costa, conforme publicação no Diário Oficial, em 31 de outubro de 2018. Na terça, o PSD Mulher anunciou o programa Mulheres em Ação, onde todo dia 13 de cada mês serão desenvolvidas oficinas e rodas de conversa para despertar e apoiar as mulheres do nosso município. E na segunda-feira, começaram as matrículas da rede municipal aqui da cidade para o ano letivo de 2019. No processo de inscrição, seguirá a ordem das modalidades de creche, pré-escola, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Pais ou responsáveis que desejam realizar a matrícula ou rematrícula dos alunos, devem procurar uma unidade escolar mais próxima da sua casa. A lista de documentos e programação completa você encontra no nosso site, lftv.com.br. E a nossa dica dessa semana é com gostinho de saudade. Neste sábado, o Santa Música, aqui em Vila do Atlântico, organiza uma festa com tema retrô para você relembrar os grandes sucessos do passado. A abertura do show fica por conta da banda Papel de Pão. E os portões abrem às 21 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento. E você não pode perder. O minuto dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem, hein? Tchau, tchau! E aí